Tudo pronto! Perdemos a bomba. Bomba obtida. Só sobrou um no destacamento inimigo. Acabe com isso. Portador de bomba abatido. Descansem e reagrupem-se. Temos que ir de novo. Porra, pôs só um nessa partida, mano. Não sei por que tá fechado, essa live não tá funcionando, mano. Defenda um objetivo. Não sei por que tá funcionando. 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 Fudeu. Boa, boa, boa. Nossa, o cara deixou muito miado isso. Agora já sabem isso pra ele. Nossa, o cara boom, mano. O cara tomou o tiro e ainda colocou o cara no mesmo canto, mano. Ah, tem um aí, por isso. Isto não é treinamento. Espósitos e magia. De novo, foi tão pouco, mano. Perda pra gente. Destrua o objetivo. Bora, padrinho. Cargas obtidas. Cadá um vigia um canto? Tá, é. Cuidado com o fogo Matei ele Vindo pelas costas lá Paulo Perdemos a bomba Ganhei Procedimento operacional padrão, como treinamos Fui eu ainda Esqueci o nome dela Protejam os objetivos 3.3 Bomba ligada Não tem que desarmar a bomba, vai desarm lá Não tem que desarmar Porra time, acima time A batalha está perdida, soltem fumaça e reagroupem-se Só sobrou um no destacamento inimigo, acabe com isso Eu não sei por que Eliminem os objetivos Bomba obtida A batalha Tem dois deles, mano. Acabaram de matar ele. Instala, instala a bomba. Sou eu, deixe que entrar. A bomba foi plantada. Me cobre, me cobre que eu vou... Instalar outro, olha lá. Tá aí, tá aí, Paulo. Aê, porra. Bom trabalho, Black Ops. Repitam isso e podemos ir para casa. Sim, foi esse que tava com a bomba, mano. Mas ele morreu no final. Aí eu peguei a bomba dele. É, aqui na esquerda é foda, mano. Vigiei, Paulo. Cuidado com aqui, ó. Eu joguei fogo ali, mas não sei quanto tempo vai durar o fogo, não. O fogo aqui apagou. Ih! Ligaram a bomba lá do mesmo jeito, mano. Ai! Droga! Eu fui desarmar a bomba. E aí, Celo? Beleza, Paulo? Tá de boa? Me mataram lá, hein? Só tem um inimigo, mano. Desargo. Ai, ó. Na esquerda, hein? Não, 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 mano. Só sobrou um no destacamento inimigo. Acabe com isso. Pô, mano. Tinha tudo para nós ganhar. Descansem e reagrupem-se. Temos que ir de novo. Nossa, ele estava de todo lado e matou dois. Não, aquele ali foi... Gêmeo. Gêmeo. Viberem o objetivo. Cargas obtidas. Tô com a bomba, hein? Tô aqui na direita, hein? No B. Quero ver quem vem me ajudar a colocar a bomba ali. Ai, jogou o dardo. Ai, nas costas, viado. Só falta um inimigo. Só falta um, Paulo. Igual a minha bomba. Cargas próprias. Ganhamos, porra. Sim, mano. Muito louco. Isso daqui que eu estou jogando é uma liga aí, mano. Tipo, ranqueado, sei lá. Por que ele está me ligando aqui? Trocando de lado. Defenda um objetivo. Oh, mano. Brigadão, hein, pro céu. Tamo junto, brother. Tem outra hora aí. Isto não é treinamento. Esforçem-se mais. Nossa, morrendo. Pega cinco, velho. Não, é que o especial vai carregando, pô. Nas partidas. Entendeu ou não? Olha o seu especial. Você vai ver que ele está quase carregado. Mas, mas deve estar quase carregado, pô, né? Oxi. O meu falta só um pouquinho. Não, o meu só falta um pouquinho. Já vai carregado, né? O meu é lançar-chama também. É uma bosta. Não, matei, não. Ai, que tristeza, mano. Você deu tudo de si. Voltar à base para RPA e nova missão. Voltar à base para RPA. Voltar à base para RPA. E aí Já vai carregando o bruxo. Tiiiii. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 Se inscrevam no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sobreviventes, evacuar e reagrupar Padrão, hein? Sobreviventes, evacuar e reagrupar Padrão, hein? Padrão, é tão besouro! Ah, vamos jogar um Apex, vai! Tchau.